Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Tem uma coisa que eu nunca falei pra vocês, mas tem em determinada época do ano que aqui na Austrália as pessoas jogam coisas muito grandes no lixo. Como a gente não tem lixo pra colocar coisas monstruosas como armários, cama, colchões, televisão, forno e por aí vai? Em determinada época do ano você pode colocar tudo isso na frente da sua casa. Então o governo passa e coleta essas coisas. E se as coisas forem muito boas, eles acabam doando pra algumas instituições. Mas na grande maioria vai pro lixão mesmo pra ser destruído. Mas isso não é todos os dias do ano. Como a Austrália é muito grande, e eu não vou me ater à Austrália, eu vou estar falando sobre Sydney. Sydney é uma cidade muito grande. O que o governo faz? Ele divide todas essas coletas por bairros. Então, no bairro A você vai poder fazer isso em janeiro, no bairro B em fevereiro, no bairro C em março e por aí vai. E eu hoje tô visitando um bairro chamado Herminton. E aqui tem casas enormes. E nesse bairro a gente vai conseguir encontrar muito lixo na frente das casas. Eu vou tentar mostrar pra vocês pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa boa de qualidade. Eu acho que não vai ser o caso. Mas, vamos tentar, não é? Tá uma ventania. Ó, do outro lado já tem um monte de lixo. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente consegue encontrar. Vou atravessar o tapete. No chão. Mas isso é tapete porcaria, né? Acho que ninguém vai pegar essa porcaria. Por que eu tô te falando isso? Tem muita gente que acaba chegando em Sydney sem dinheiro nenhum. Quer dizer, você chega com dinheiro porque senão você não consegue vir pra Austrália. Mas como é que você vai fazer pra mobiliar sua casa se você conseguir alugar um apartamento sem mobília nenhuma? Tem muita gente que sai nas ruas em busca de coisas pra mobiliar a casa. E olha, tem gente que consegue fazer isso sim com maestria, viu? Eu, sinceramente, eu acho que eu não conseguiria mobiliar minha casa com coisas de lixo. Mas, aqui, não tem esse preconceito. Na verdade, esse é meu preconceito de brasileiro. Mas tem muita gente, que aliás tem até dinheiro, que tá passando na rua, vê alguma coisa que tá precisando, pega e leva pra casa. Olha, do outro lado, eu já acabei de encontrar uma televisão. Claro que são aquelas televisões de tubo horrorosa. Ninguém vai colocar uma TV de plasma, né? Quer dizer, até pode colocar, né? Porque o poder de compra aqui na Austrália é muito grande, então as pessoas compram o tempo todo. E aí tem que jogar no lixo, porque ninguém quer. Olha isso aqui. Tem brinquedos, essa televisão. Se tá funcionando, a gente não sabe. Mas também, na primeira chuva, isso acaba sendo destruído, né? Essa foi a primeira que eu mostrei. E tem mais coisas que eu vou estar te mostrando. Na grande maioria, é lixão mesmo, tá? Mas, é o que eu falei. Se você garimpar, você acaba encontrando coisa assim. E ela ainda tá num tapetinho. Se você tiver paciência de procurar, você vai achar. O ruim desse bairro é que as casas são enormes, são monstruosas. Então, você tem que andar muito pra encontrar coisas. Cadeira. Tudo bem que é medonha de horrorosa, mas... Pra uma pessoa que não tem nada, né? Olha, hoje eu não dei muita sorte. Eu não tô achando coisas muito boas. Mas tem dias que você acaba encontrando coisas bem legais, viu? De se surpreender. Aqui tem mais algumas coisas jogadas, ventilador, caixa de som, aquecedor, uma cadeira, armário. Mas o armário tá destruído, né? Mas é um armário. Isso aqui é da época de 1900 e... antigamente, né? Coisas pra cozinhar, muita porcaria, mas tudo depende do gosto e da necessidade. Não pense que as pessoas fazem isso pra doar. As pessoas fazem isso pra se livrar de grandes lixos. Porque, se é amontoado dentro das casas, se pega fogo, o desastre pode ser muito grandioso. E também, como não existe a possibilidade de você jogar coisas muito grandiosas no lixo, essa é a melhor possibilidade de você se livrar de coisas que não servem pra mais nada. Então, o governo sempre estimula as pessoas a fazerem isso uma vez por ano. Claro, com uma data pré-definida pra cada bairro. Pra variar, só pra você ver uma coisa um pouquinho mais diferente aqui da Austrália. Bom, tapete, mesa e uma cadeira. Não tá grandes coisas, mas... Como eu tava falando, não dei muita sorte, não encontrei coisas assim muito usáveis, mas isso deve ser meio que reflexo da população, né? Porque quando se tem muito dinheiro, muita coisa boa é jogada no lixo. Quando não se tá com muito dinheiro no bolso, a gente acaba encontrando meio que lixão mesmo. Esse vídeo serve mais como curiosidade e dica pra você que tá vindo pra Austrália e não tem muita grana, e que pode, de repente, encontrar uma coisinha ou outra pra mobiliar sua casa. Não foi o caso dessa vez. Acho que eu encontrei muita porcaria. Mas tudo depende também do bairro e do dinjinho no bolso da pessoa, né? É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!